Boa tarde. Olha, a AMO, a Associação dos Amigos da Oncologia, também deu o potapé oficial para a campanha Outubro Rosa em Sergipe. Edileuza tem muito o que comemorar. Há oito anos, ela venceu o câncer de mama. Muito feliz. A abertura do Outubro Rosa, pra gente aqui, é muito importante, né? Porque incentiva, né? A outras pessoas, né? Participar, ajudar a AMO, apoiar a AMO. Durante o evento, foram acessas lâmpadas rosas na sede da instituição. E toda a decoração do local também foi preparada na cor rosa. A AMO já realiza essa campanha há anos. Para os voluntários e integrantes da instituição, Outubro Rosa é uma data marcante no combate ao câncer de mama e apoio a pessoas com a doença. É um momento ímpar, realmente, de conscientização, uma campanha de motivação das pessoas a cada momento se alertarem. O Outubro Rosa é uma ação pra gente despertar a sociedade, acordar as mulheres pra sua responsabilidade, da sua saúde. O Outubro Rosa é outubro, mas a vigilância com relação ao câncer de mama acontece durante o ano inteiro e todos nós precisamos estar vigilantes. E este é só o início de uma programação que irá durar todo o mês de outubro. Dentre as atividades, ainda serão realizadas a Corrida da AMO, o Concerto da AMO, além de caminhada e outros eventos. Dia 17, nós temos a Caminhada das Vitoriosas, que a gente chama todas as mulheres que venceram o tratamento contra o câncer pra caminhar com a gente. E a gente encerra no sábado, dia 25, com a quinta Corrida do Outubro Rosa de Sergipe. Outubro Rosa é só a campanha, viu? Mas a prevenção é permanente. Outubro Rosa é só a campanha, viu?